Música RTTLP celebra aniversário Badalarua Nulu no lançamos Fatur de Hulu para Edifício Fon. Rádio Televisão Timor-Leste Empresa Pública, sábado, celebra aniversário Badalarua Nulu. E a celebração de Presidente da República, Zuzera Muzorta, Primeiro-Ministro Tauru Matanruac, no Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto Lanzamos Fatur da Hulu para Edifício no Estúdio Fon e Recinto RTTL EP Caicoli. Chefe Estado, congratula a mídia estatal, tamba durante Tinangruanulu, servi informação para o público, no Espera, reconstrução edifício Fon, Belessai Televisão, Nebe Moderno e a Futuro. A Itania Povo e a Rai Lara e a Rai Liu, e a informação diapositiva, o Sr. Primeiro-Ministro de Acometimento, o Governo do Acometimento, Finalmente, Tinangruanulu e o Dia, e a progressos para instalação Fon, edifício Fon, equipamento, para televisão e da Nessa, a Unitelevisão e da Moderno, para servir o objetivo do Estado União. E a informação diapositiva, e a informação diapositiva, e a entretenimento, o Guadaduto e a área Wengweng, cultura, desporto, música, dança, informação internacional, moçala. E, importante, a língua sua, língua tetum e língua portuguesa, bem que continua a criar a língua, aumenta a língua noticiária, a produção e a língua portuguesa. Presidente RTTLEP, José Belo Taraleu Hatetem, durante Tinangruanulu, RTTLEP, a soro problema no dificuldade oi oi oi, mas bem, reconstrução edifício Fon, se irradia de que lhe o tam qualidade média estatal. A Nessa, hoje, eu vou tirar o lançamento da primeira pedra, presidente da república, chefe do governo, vice-presidente do parlamento nacional, o lançamento da primeira pedra para o edifício Fon e Dané. 20 anos, a nação Dané aplica, 20 anos, a gente ocupa a memória do passado daniano. Também, agora, a gente vai ter a oportunidade do edifício Fon e Dané. Força, o arrancou na mão, depois, a minha mãe, a minha mãe, a município, a terencaro a câmera de base é a professional, a câmera de base é a 4K. Agora, agora, a gente vai ter a usar a telefon. A gente vai ter o qualidade, o qualidade é a melhor forma do seu lugar. A condição, onde vai ter o qualidade. E a fulana gostutina, né, RTTL e Pemos se digitaliza Estúdio News, também durante o ZD analog. No e a celebração, né, RTTL e Pemos lança o programa-fão, Ráunia em Fatim, Viagem Crocodilo, Aprende Inglês ou Beleza Natureza. Bem-vindos, Ximenez, Agostinho da Costa, GEMEN.